Olá, tudo bem? Eu entrevisto o jornalista Luiz Carlos Azenha. Ele é um dos autores do importante livro O Lado Sujo do Futebol, que trata de Ricardo Teixeira e da CBF. E agora, na Rede Record de Televisão e no seu blog Viu o Mundo, ele tem feito uma cobertura sistemática sobre a máfia da FIFA e a compra de direitos exclusivos pela Globo dos Jogos da Seleção Brasileira. Azenha, o pessoal da Globo vai em cana? Paulo Henrique, primeiro, eu queria, tendo acompanhado muito de perto o julgamento em Nova Iorque, do Marinho e de dois outros cartolas, dizer que, diferentemente do Brasil, o FBI e a promotoria nos Estados Unidos não vazem informações, diferentemente da Lava Jato. Então você não sabe antecipadamente porque eles não buscam a condenação na opinião pública, até porque isso prejudica o processo de apuração e prejudica no dia do julgamento. E o princípio da presunção de inocência? Também. E quando vão, eles têm muita preocupação em convencer o júri. Pouca gente sabe. O Marinho está sendo julgado por um júri popular, que vai condená-lo ou não. Se houvesse vazamentos ou informações pouco confiáveis antecipando o julgamento, isso poderia dificultar a condenação. Se você morou nos Estados Unidos, sabe como funciona lá. Claro, perfeitamente. Portanto, é muito difícil você saber antecipadamente o que virá em relação a Globo nos Estados Unidos. Mas eu posso dizer para você, por algumas perguntas que foram feitas pelos promotores no tribunal, eles demonstraram interesse muito específico em algumas transações que foram feitas na Holanda. Por que Holanda? Porque lá fica a sede da Globo Overseas. Hoje eu não saberia. A Globo Overseas. Sim. A Globo Overseas, Paulo Henrique, você menciona. Sim. Talvez você saiba. A Globo Overseas foi uma empresa subsidiária da Globo que foi montada na Holanda com o objetivo de comprar direitos de futebol. É através da Globo Overseas que a Globo compra os direitos da Copa do Mundo. E se você se lembra do processo da Globo que desapareceu, aquele da Receita Federal. Sumiu. Sumiu e que a Globo foi acusada de sonegar impostos na compra de direitos. A Globo Overseas aparece lá. Sim. E todas as transações naquela ocasião foram feitas através de subsidiárias da Globo até o dinheiro chegar na Holanda. Na Holanda. A Globo Overseas comprou os direitos e veio repassando em cadeia até caírem na Globo do Brasil. A Receita Federal descobriu isso e multou a Globo naquele processo famoso. Foi a origem do processo que sumiu aqui na Receita Federal. E a funcionária da Receita Federal, que ajudou a fazer com que esse processo sumisse, foi absolvida numa decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes. Tirou-a da cadeia, na verdade. Tirou-a da cadeia. Então, o foco, me parece, que hoje está na Holanda. Tá. E quem mais está na Holanda? Além da Globo Overseas, está uma empresa de nome T&T. Foi muito mencionada. T é de torneios, que é de um dos delatores, o Alejandro Burzaco, argentino. Isso, que depõem lá em Nova Iorque. Que depois é um dos delatores. E o outro T é da Trafic. Trafic. Do José Ávila, J. Ávila, sócio da Globo. Sim. Emissoras no interior de São Paulo. Eles montaram essa empresa em parceria. À época, porque, segundo o Burzaco, era uma empresa que vendeu os direitos, por exemplo, da Copa Libertadores para a Globo. E foi a empresa através da qual passou a propina que a Globo teria pago ao Julio Grondona, dirigente cartola argentina. Apenas relembrando, uma das denúncias feitas em Nova Iorque é de que Globo, torneios e Televisa do México, teriam pago 15 milhões de dólares ao Julio Grondona para que a FIFA antecipasse a venda das Copas de 2026 e 2030. O que foi fechado com a assinatura de Marcelo Campos Pinto, diretor da Globo, já foi fechado. E essa propina teria sido paga passando pela TIT para um banco suíço, em nome de Julio Grondona. Então, as pistas são de que o FBI, de que a Justiça Americana, corre atrás disso, dessa estrutura financeira. Não sabemos ainda por quê. Por enquanto, o julgamento em Nova Iorque não inclui Globo. É só o Marim, até onde eu sei. Marim e mais dois dirigentes. Um peruano. Um peruano e um paraguai. Um paraguai. Você tem revelado nas suas reportagens que a Globo, dois diretores da Globo, o João Roberto Marinho e o Roberto Rineu Marinho, deram ao Marcelo Campos Pinto, seu diretor, o direito de negociar até 4 milhões de reais a compra de exclusividade. Não era específico, não. Ele tinha uma autorização. Isso é apenas para mostrar que ele estava na altíssima hierarquia da Globo. Perfeito. Eles passam uma procuração num cartório do Rio, dizendo quais executivos poderiam gastar tanto. O Marcelo Campos Pinto estava no topo. Era o que mais poderia gastar sem consultar o dono da emissora. 4 milhões de reais. Além disso, outra procuração dando a ele o direito de assinar, por conta dele, os contratos da Copa do Mundo. Esses documentos indicam para um espectador assim normal, como eu, que o Marcelo Campos Pinto agia em nome da Globo. A Globo tem usado esses mesmos documentos para se defender, para dizer, olha, nós não temos nada a ver com isso. Isso é coisa do Marcelo Campos Pinto. É completamente absurdo, porque o Marcelo Campos Pinto compra por alguns milhões de dólares a Copa do Mundo. O que faria o Marcelo Campos Pinto com os direitos das Copas de 2026 e 2030? Para exibir no mundo. Ele não tem o conversa afiada para exibir, como você tem, exibir a Copa do Mundo, certo? Claro. Então, é óbvio que ele agiu, evidente. O Marcelo Campos Pinto vai depor lá em Nova York? Não. O Marcelo Campos Pinto foi apenas mencionado. Nesse processo, ele não é parte nesse processo. É por isso que eu digo, o prosseguimento é o que vai indicar por onde que a justiça e a polícia americana estão seguindo. Por onde eles estão seguindo? De agora em diante. Você tem usado a expressão de que o Marcelo Campos Pinto é um fio desencapado e que se a Globo pisar no fio desencapado, pode explodir. Que outros fios desencapados estão aí à espera da Globo? Eu diria que são quatro fios desencapados principais. O menos perigoso nesse momento é o J. Avila. Por que o J. Avila? Já fez os depoimentos. Ele não menciona a Globo no depoimento que ele fez em Nova York. Até onde se sabe? Até onde se sabe. O depoimento que ele fez nos Estados Unidos referente a esses cartolas que estão julgados, ele não menciona a Globo. Ele fala que ele pagou propinas. Porém, você tem uma engenharia muito curiosa na relação do J. Avila com a família Marinho. Se você olhar as emissoras das quais ele é dono no interior de São Paulo, se você olhar como eu fiz a cadeia societária, lá atrás os filhos do Avila foram sócios do João Roberto Marinho, em uma delas. E na outra, o neto do Roberto Marinho, que está assumindo o esporte da Globo agora, é sócio de J. Avila e esposa. Então havia um entrelaçamento total. Uma das perguntas que é preciso fazer para aqueles que vão investigar isso é, como se dava esse trânsito de dinheiro, por exemplo, nessa sociedade lá atrás? Será que isso servia, eu estou especulando, porque não tenho informação nenhuma, será que isso servia dentro de uma sociedade para que houvesse um trânsito interno de dinheiro? Será que ao assumir essas empresas da Globo no interior, ali não se dava o trânsito de dinheiro pelo qual a Globo ficava com a exclusividade e o Avila enriquecia? Será que foi aí? Isso é, você sabe, uma cadeia societária permite o trânsito de dinheiro entre os sócios. Efeitamente, claro. Então isso não foi investigado ainda. Então temos J. Avila, não falou no exterior, mas tem isso a investigar no Brasil. Temos Ricardo Teixeira, que numa entrevista à Folha, eu tenho a impressão, isso é intuição de repórter, mandou um recado à Globo. Ele faz uma defesa da Globo. Foi. E como ele não pode se comunicar com ninguém? O repórter pergunta se a Globo pagava alguma coisa a ele, aí diz absolutamente que a Globo não tem nada a ver com isso. Justamente. Então eu tenho a impressão que, obviamente, o Teixeira hoje não pode pegar um telefone e ligar para alguém e mandar um recado. Então ele usou a imprensa ali, eu acho que para dizer, olha, da minha parte não vai sair nada. Segurem o Marcelo Campos Pinto, porque eles eram irmãos siameses. Eles eram até vizinhos em uma propriedade, eles frequentavam ambientes comuns, o Marcelo Campos Pinto e o Ricardo Teixeira. A impressão que eu fico é que ele mandou um recado, olha, segure aí o Marcelo, que eu seguro aqui e está fechado. E aí sobra um último fio desencapado, o próprio Marcelo, você não sabe o que vai acontecer, ele vai entrar numa pressão. Aí temos, portanto, a Ávila, um fio desencapado, o Marcelo Campos Pinto, o Ricardo Teixeira e sobra um. Quem? Quem é? É o ex-presidente do Barcelona, Sandro Rossell. Esse é um fio desencapado. Está em cana e olha só que curioso. Enquanto o Teixeira, pelas mesmas acusações, está dando entrevista para a Folha, o Sandro Rossell já pediu várias vezes a liberdade que lhe foi negada na Espanha. Então ele está na Espanha, ele está sob pressão. Então, esse homem pode falar. E esse homem era assim com o Teixeira. No livro, a gente conta que a sociedade dele floresceu desde lá de trás, quando ele pagou propina, sabemos hoje, para que a Nike se tornasse patrocinadora da seleção brasileira. Ele acompanhou todos os passos do Teixeira e ele pode contar tudo sobre o Teixeira e, pela proximidade, sobre outros negócios que o Teixeira fez. Esse é o mais perigoso para a Globo. Porque o homem está preso, você não sabe se ele vai fazer delação e ele está sob intensa, presumo eu, sob intensa pressão para contar tudo na Espanha. Evidente. Sobre ele, a Globo não tem o controle que tem sobre o Marcelo e sobre o Ávila, porque a sociedade, embora a Globo, ele tenha interesses que ele poderia perder. Diz ele que restou muito pouco do império dele, as emissoras do interior de São Paulo são parte disso. A FIFA terá condições de dar exclusividade a Globo na cobertura das Copas de 26 e 30, comprovada na Justiça de Nova York a roubalheira absoluta para comprar o direito exclusivo? Eu acho que sim, porque a FIFA pode alegar que já negociou os direitos. Ah, o que é curioso nessa história é a seguinte... Mas a FIFA não será cúmplice? Eu acho que esse contrato foi fechado e a FIFA poderá alegar, não, olha, nós fechamos o contrato sem receber, não sabíamos. Agora, havendo uma parte que faça a reclamação, isso pode mudar de figura. A Justiça da Suíça vai dizer, escuta, onde estamos? Especialmente se houver uma emissora concorrente da Globo ou uma emissora concorrente da TV Argentina que tenha... Ou da Televisa no México. Ou da Televisa no México. Claro. Aí sim, porque uma vez comprovado o pagamento ao Grondona que permitiu essa venda, esse negócio fica contaminado. Mas eu, com a minha experiência, acho que a FIFA vai tentar empurrar, por exemplo, até 2022 a Copa do Catar. A Copa do Catar foi comprada, obviamente, está claro, explícito que a Copa do Catar foi comprada. Claro. Num negócio que deixou furioso o Bill Clinton, que era o grande vendedor da candidatura americana, aliás, a origem de toda essa investigação do FBI, nos bastidores, disse que foi o ódio que o Clinton sentiu ao ser derrotado de surpresa pelo Catar na escolha da Copa de 2022. Ele queria quem? O Clinton era o grande vendedor da candidatura dos Estados Unidos, chamou Schwarzenegger. Ah, sim. For the FIFA World Cup. Claro. De repente veio o Catar com a dupla Sandro Rossell e Teixeira, foram os principais vendedores da candidatura do Catar, e pagaram propina a um monte de gente e o Catar ganhou de surpresa. Você acha que a Justiça Brasileira ou o Cade serão capazes de enquadrar a Globo diante dessa revelação indiscutível de que houve roubadeira? Eles deveriam ser, mas há 20 anos que se faz denúncias contra o futebol brasileiro, um dos grandes denunciados, hoje ocupa a presidência da CBF. Então, do ponto de vista legal, é óbvio que o Cade deveria intervir, porque está absolutamente explícito uma violação da livre concorrência. Isso está óbvio. Mas você sabe que no Brasil as coisas funcionam na política. E na política a Globo preserva um poder que ainda dá a ela privilégios. E você vê, o fato é que Teixeira está solto no Rio de Janeiro, dando entrevista para a Folha. Marcelo Campos Pinto está solto. Marim está solto. Marim está nos Estados Unidos. Deonero está solto e é presidente da CBF. Presidente da CBF. Então, nós temos uma situação que eu acho que, politicamente, a Globo corre muito mais risco, eu acho... Lá fora. Lá fora. Porque se essa investigação não acabou, eu acho que eles já têm o caminho para chegar nas propinas. Muito obrigado. 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 Obrigado.